Como seria o Rudy? Referências escondidas? E como o filme foi feito? Eu sou o Junior Dino, e venha comigo descobrir as maiores curiosidades sobre A Era do Gelo 3. Se você cresceu assistindo os filmes da franquia A Era do Gelo, esse vídeo foi feito pra você. Então deixa o seu like e se inscreva no canal. Scratch fareja a neve em busca da sua tão desejada noz, e acaba se encontrando com uma fêmea de sua espécie. Essa é a Scratchita. Ela foi criada para ser tudo o que o Scratch não é. Bonita, inteligente e formosa. Os animadores queriam que seus pelos fossem tão graciosos como o de um Golden Retriever. Ela precisava ser linda para que Scratch se apaixonasse logo de cara. A música You'll Never Find Another Love Like Mine do Low Rouse deixou essa cena muito engraçada. You'll Never Find O problema é que a Scratchita achou a noz, e os dois brigam por ela, e caem de um penhasco. No meio da queda, ela revela que pode voar, assim como um esquilo voador. Ela vaza com a noz, e Scratch continua em queda livre. Ele tentando esticar a pele pra voar é muito bom. Scratch se arrebenta no chão, e assim como no início do primeiro filme, ele é pisoteado. Mene está desesperado, porque ele está grávida. Ele acha que ela está dando a luz, mas foi apenas um chute. Ah, você matou papai de susto! Enquanto isso, Diego tenta caçar uma gazela. Essa cena foi inspirada nos documentários animais da National Geographic. Mas Diego está perdendo seu instinto selvagem, e se cansa. E ainda a gazela tira sarro da cara dele. Isso é hilário. Mene está tão ansioso pela chegada do bebê, que até já construiu um belíssimo parquinho para a criança. Isso é fofinho, mas fica claro que Mene acha que pode proteger o bebê da natureza. É claro que posso. Sou maior ser da terra. A causa disso é que no primeiro filme descobrimos que ele já perdeu sua esposa e filho antes. E não quer passar por isso de novo. É muito legal como os três filmes desenvolvem muito bem essa questão do Mene ter uma nova família, depois da tragédia em seu passado. Diego desabafa com Mene que está ficando domesticado, e que precisa seguir o seu caminho sozinho. Mene fica insultado com isso, e Diego vai embora. E Cid percebe que o bando está se separando. Enquanto está sozinho andando pela neve, o gelo se quebra, e Cid vai parar em uma caverna, e encontra três ovos misteriosos. Cid os leva para fora e desenha rostos neles, mas os ovos saem rolando pela neve, e felizmente com a ajuda da Ellie, os três ovos são salvos. Mene insiste que Cid devolva os ovos, mas para protegê-los da chuva, Cid vai levá-los para um lugar seguro. A chuva passa, e a luz do sol surge iluminando os ovos, e criando a primeira ultrassonografia da história. Essa cena é linda, ainda mais com a maravilhosa trilha do John Powell, que retornou para compor a trilha sonora desse terceiro filme. E para ficar ainda mais tocante, a sombra de Cid com os ovos faz parecer que ele está grávido. É um detalhe sensível e muito bonito. Algo faz o chão tremer, e seja o que for, está furioso, porque descobriu que seus ovos desapareceram. Pela manhã, Cid tem a surpresa de que os ovos eclodiram, e deles nasceram três dinossauros, que imitam os movimentos de Cid, e pensam que ele é a sua mãe. Em inglês, a voz dos bebês dinossauros é do brasileiro Carlos Saldanha, que voltou para dirigir esse terceiro filme. Agora ao lado do co-diretor Michael Termeyer, que depois desse filme assumiu a franquia. O desenhista Peter Dicev, que criou os personagens, tinha o grande desafio de criar dinossauros diferentes de tudo que o público já viu antes na cultura pop. Eles ainda precisavam ser animais que se encaixavam no mundo da era do gelo. Então Peter teve a brilhante ideia de pegar traços do corpo e da cara do Cid, e colocá-los nos filhotes. Depois, assim como todos os personagens, os filhotes foram esculpidos em massa de modelar, e então escaneados para o computador e animados em 3D. Esses dinossaurinhos ficaram muito fofos. Eu sou mamãe. As piranhas mostram os dentes para um dos filhotes, assim como elas fizeram para o Scratch no segundo filme. Só que agora elas fogem assustadas. Os filhotes estão com fome, e Cid vai ordenhar o leite de um animal. Só que tem um problema. Eu achei que você fosse fêmea. Enquanto isso, Scratch e Scratchita continuam sua disputa pela nós. Depois de uma aventura com bolhas de piche, Scratch atravessa o gelo fino e desaparece. Os dinossaurinhos ficam doidos para brincar no parquinho do Manny, e Cid não resiste a suas carinhas fofas. Mas todas as crianças do vale invadem o parque, e é claro que eles quebram tudo. E os dinossauros causam maior pânico, porque eles são mais fortes e tentam devorar as crianças. Um deles engoliu um tamanduá, e quando Cid manda o dinossauro vomitar, sai um filhote de gastornes em choque. Como eu ri nessa cena. Olha só, esbanjando saúde. O tamanduá é vomitado, mas o parque é destruído, e Manny fica furioso porque Cid não devolveu os filhotes. Nesse momento, a terra treme novamente. Terremoto! Os animais são surpreendidos por algo gigantesco, e o castor quase é pisoteado, mas fica no meio dos dedos da enorme criatura. Essa é uma referência muito legal àquela cena famosa do Godzilla de 1998. Os animais ficam espantados ao verem o tiranossauro Rex, que veio ao vale atrás dos seus filhotes. No primeiro filme, Cid encontra um tiranossauro congelado. O Carlos Aldanha disse que o público imagina que eles estavam planejando colocar dinossauros na franquia desde o primeiro filme. Mas na verdade, essa ideia veio durante a pré-produção desse terceiro filme. Peter Dicev também teve o grande desafio de criar um tiranossauro diferente de tudo que já veio antes. Há um visual complexo, porque inicialmente o dinossauro precisava ser assustador. Mas ela também é uma mãe, e o público precisava simpatizar com ela. Então ela tem lábios para ser mais amigável, e quadris maiores e detalhes arredondados para ter uma forma feminina. O tamanho do dinossauro foi aumentado em três vezes, porque ela precisava ser bem maior que o Manny, que até então acreditava ser o maior ser da Terra. Randy Tone, o designer de som que criou os sons dos dragões de como treinar o seu dragão, criou os sons dos dinossauros. Para o tiranossauro, ele usou os sons de elefante. Os animais ficam paralisados, e Manny diz para ninguém mover um músculo. Como eu fiquei feliz com essa referência a Jurassic Park 3. Sid e os filhotes são encontrados pela mamãe, e como ele se recusa a entregar seus filhos, o tiranossauro albocanha ele junto com os filhotes. Manny, Ellie, Crash e Eddie seguem as pegadas do dinossauro e vão parar na caverna onde Sid achou os ovos. Eles entram na caverna e atravessam uma ponte formada pelo esqueleto de um dinossauro. É uma ponte bem criativa. Como Manny está preocupado com a Ellie, os dois combinam uma palavra-chave para o caso da bolsa dela estourar. Os quatro são surpreendidos por um fantástico mundo perdido subterrâneo, habitado por dinossauros. Os produtores se empolgaram com a ideia de ver os personagens se encontrando com dinossauros. Entambularam esse mundo subterrâneo, que é inspirado na viagem ao centro da terra de Júlio Verne. Um detalhe interessante é que esse mundo é iluminado pela luz do sol que atravessa um paredão de gelo. Esse mundo é habitado por grandes saurópodes, como o imenso Diplodocus. O panda é atacado por um anquilosauro, que é herbívoro, mas aqui é retratado com dentes de carnívoro. Ficou parecendo aqueles bonecos chinês de dinossauro. Ao fugirem do anquilosauro, eles se encontram com Diego, que seguiu o dinossauro que estava com o Sid na boca. Ela tem a ideia de atrair o Diplodocus com folhas, fazendo uma referência ao primeiro Jurassic Park. Ela sobe no sarópode e desce deslizando pelo corpo do animal. Essa é uma referência direta à abertura de os Flintstones. Todos escorregam pelo dinossauro e vão parar bem no meio desses enormes animais pré-históricos. E aqui vemos outras espécies, como o Pachycephalossauro e o Igonodon. Outros dinossauros também foram desenhados, como o Estegossauro, o Parasaurolophus e o Mamenchisauro. Mas eles foram cortados do filme. Quando são cercados por esses animais, uma figura misteriosa surge e os salvam lançando granadas de fumaça. Esse mundo também é habitado pelo Triceratops. O filhote fica curioso com uma vitória régea. E debaixo dela, uma doninha se levanta lentamente, fazendo uma referência ao Capitão Willard de Apocalipse Now. Esse é o Buck, uma doninha que veio parar nesse mundo subterrâneo. Em inglês, ele é dublado pelo Simon Pegg. Em português, ele é brilhantemente dublado pelo Alexandre Moreno, que é um dos meus dubladores favoritos. O meu nome é Buck. A previação de Buckminster. Diego encontra as pegadas do Tironossauro. Ele quer segui-las, mas Buck os alerta para os perigos desse mundo. Ele diz que o Tironossauro foi para as Cataratas de Lava, onde cuidam dos recém-nascidos. E para chegar lá, precisam atravessar a selva do sofrimento, o abismo da morte e as placas da dor. Buck é um personagem maluco. E nós vamos para dentro da sua cabeça, onde ele vê o mundo de uma forma muito louca. Os animadores soltaram a criatividade para criar cenas piradas e diferentes de tudo que já vimos antes na franquia. Além de todos esses perigos, ainda existe uma fera maior e mais perigosa que o Tironossauro. Eu chamo de Rudy. Mesmo assim, o bando segue em frente, atravessando a floresta. Descobrimos que Scratch também veio parar nesse mundo. Seu corpo ainda está grudento por causa do piche, e a noz gruda em seu peito. Scratchita também chegou a esse mundo, e arranca a noz do peito de Scratch. Isso deve ter doído muito. O bando atravessa a selva do sofrimento, que é cheia de plantas exóticas e suspeitas. Para criar essa selva, os animadores estudaram como eram as selvas na Era Jurássica, e como esse ambiente se encaixaria no mundo de A Era do Gelo. Manny vai pegar uma fruta para Ellie, e ele e Diego são engolidos por uma enorme planta carnívora. Essa ideia da planta veio de uma cena deletada do segundo filme, onde Scratch enfrentaria ela. A sorte deles é que o Bucky chega bem na hora, e com suas habilidades, ele entra na planta, e tem até a brincadeira dele ter que cortar o fio certo, como se fosse uma bomba. Ele corta o fio errado, e acaba piorando as coisas. Mas finalmente Bucky corta o fio certo, e então a planta carnívora morre, e Manny e Diego são salvos graças a essa doninha maluca. Ele pede a ajuda de Bucky para encontrar Cid. E para isso, o bando precisa seguir suas regras, que é... Número 1 Sempre escutem o Bucky Número 2 Permaneçam no meio da trilha Número 3 Quem soltar um pum, vai lá pra trás do fim da fila. A mamãe tiranossauro levou Cid e os bebês para a selva. E Cid tem um problema de comunicação com o dinossauro. Os bebês falam, mas os produtores decidiram que os dinossauros adultos não falariam, porque eles deveriam ser as criaturas desse mundo desconhecido. Cid só não é morto porque os filhotes defendem ele. 1 a 0 para a preguiça Esses animais aqui se chamam Quentrossauro, um dinossauro que viveu no final do período jurássico. No caminho, o bando se encontra com uma mariposa gigante. Não tem como não lembrar da Mothra. O legal é que suas asas formam o rosto de um dinossauro para intimidar os predadores. Diego vê como Bucky vive sozinho e feliz, então o subterrâneo poderia ser o lugar perfeito para ele. Mas a vida sozinha em um mundo como esse tem uma consequência. Eles chegam ao abismo da morte, que irão atravessar por uma espécie de teleférico de ossos, e não podem respirar, porque o lugar é tomado por gases tóxicos. É, ele atravessa de boa, mas com os demais acontece um probleminha técnico. Eles não aguentam e acabam respirando os gases, que provocam um riso tão descontrolado que é de matar de rir. Literalmente. Essa é uma das cenas mais engraçadas de todo o filme. Até o Bucky acabar respirando o gás. E sobra para ele ter que puxar o teleférico e salvar o bando de morrer de rir. Os filhotes estão morrendo de fome e Sid tenta fazer-os comer vegetais, mas a mamãe sabe que seus filhos preferem carne e joga um animal desmaiado para eles comerem. Esse é um Arqueopteryx, um dinossauro muito semelhante a uma ave. Que viveu no período Jurássico. O Arqueopteryx acorda e fica desesperado, então Sid vai salvar o animal. Mas o problema é que o bicho não voa. Tá livre! Essa é outra cena que eu ri muito. A vizinha que não voa? É muito provável que na realidade o Arqueopteryx podia sim voar. Mas é claro que para ser mais engraçado ele não voa. Como esse é um filme infantil, a mamãe magicamente acha uma coxa gigante e os filhotes comem até ficarem empanturrados. A dinâmica de comunicação entre Sid e a mamãe tiranossauro funciona como pais tentando criar os filhos. Isso é muito legal. Eu digo que ele soube chatarins e você diz... Rudy está por perto e até mesmo o tiranossauro tem medo dele. Como Buck é pirado, ele pega crânios de dinossauros e os usa como fantoches. Ah, ele é piradão! Não sou nada! Buck conta ao bando sobre o seu encontro com Rudy. Ele ficou de cara com os olhos grandes e vermelhos da fera. Com suas garras terríveis, Rudy cegou o olho direito de Buck. Então a Doninha sobe no alto de uma árvore e com um galho se prepara para encarar a fera que surge em uma forma branca atravessando as nuvens. Eu fico emocionado com a beleza dessa cena. A arte é linda e a trilha sonora é fantástica. Essa é a minha cena favorita do filme. Comenta aí o que você acha dessa cena. Um detalhe escondido é que a relação entre Buck e Rudy é inspirada na relação de ódio e obsessão do Capitão Ahab e Mob Dick. O galho que Buck segura representa um arpão e a forma branca de Rudy representa a Mob Dick, que é albina. Eu adorei isso. Buck é engolido por Rudy, mas ele conseguiu escapar das entranhas da fera e levou com ele um dente do Rudy, que agora usa como uma faca. Buck é um personagem muito maneiro. Toda a história por trás dele é bem construída e ele é muito engraçado. E ele tem chulé. Pela noite, apesar das diferenças, a mamãe tiranossauro traz o Cid para dormir com os filhotes. Isso nos faz simpatizar com ela. Ah, você tem muitos sentimentos. Sabia disso? Existe todo um suspense em revelar o Rudy. Vemos pistas através de suas patas, um pesadelo do Manny e um boneco talhado pelo Buck. Eu gosto disso. Me lembro os filmes dos anos 80 e 90, onde o monstro só era revelado no final. Enquanto isso, Scratch e Scratchita continuam brigando pela noz e se envolvem em uma dança de tango. Para essa cena, os animadores estudaram vídeos de tango no YouTube. No fim da dança, os dois quase caem em um rio de lava e Scratch salva o Scratchita. E isso a faz se apaixonar por ele. Então Scratch finalmente se entrega a esse amor e deixa nós de lado. Esses pequenos animais são Troodons, um dinossauro que viveu no período Cretáceo. Originalmente, o grupo se encontraria com um bando de Paxéfalossauros, que disputariam a fêmea do bando, que é a Ellie. E Buck os enfrentaria como se fosse um toureiro. Mas toda essa cena foi cortada do filme. Buck encontra o pelo do Cid e os vegetais. Então ele viaja tentando adivinhar o que aconteceu. O dinossauro atacou o síndrome de Paxéfalos com um pedaço de brócolis. O Buck é muito pirado. Ele contando que acordou casado com um abacaxi é demais. Um abacaxi feio que dói. Ai, mas o amor é lindo. O bando atravessa as pacas da dor e escuta um sussurro que Buck diz ser o vento falando com eles. E o que ele está dizendo? Eu não sei. Eu não falo ventanês. Eles são perseguidos por um bando de terríveis dinossauros. Esse é o Guanlong, um ancestral do tirunossauro que viveu no período jurássico. Ele foi desenhado para ser assustador. Com listras azuis, penas nas costas e uma crista inspirada em pássaros atuais, como o galal gigante. Um desmoronamento acontece e ela é separada do bando. E para piorar, sua bolsa estoura. No caminho, Cid se encontrou com Rudy. Ao ouvir o grito da preguiça e rugido do Rudy, Buck decide ir com Crash e Eddie resgatá-lo. Enquanto Manny e Diego ficam para ajudar Ellie, que está sendo observada pelos Guanlongs. Ao fugir de Rudy, Cid vai parar nas cataratas de lava. Para chegar até ele, Buck e os gambás voam em um pterossauro. Os artistas chamam esse pterossauro de pterodátilo. O famoso pterossauro que viveu no período jurássico. Manny combina de enfrentar os Guanlongs, enquanto Diego chega até Ellie. Durante o caminho, Diego recupera o seu instinto e fica muito feliz com isso. Minhas patas estão queimando. Cara, estão queimando. Os Guanlongs foram criados para serem assustadores. Mas esse ainda é um filme para crianças. Então eles fazem barulhos engraçados para não ficarem tão assustadores assim. Quando estão perto do Cid, Buck e os gambás atraem outros animais voadores. Que são chamados pelos artistas apenas de pterossauro. Mas se parecem muito com o Quetzalcoatlus. Um enorme pterossauro que viveu no período Cretácio. Eles fazem barulhos semelhantes aos ratos de Star Wars. Aliás, toda essa perseguição é uma homenagem a Star Wars. Os gambás disparando as granadas nos pterossauros é uma homenagem ao Luke atirando a bordo da Millennium Falcon. Os pterossauros são engolidos pela lava e eles salvam o Cid que estava caindo das cataratas. Diego enfrenta os Guanlongs. Você consegue! Força! Força! Essa inversão foi muito engraçada. Minnie consegue chegar até eles e Ellie dá-los. Esse é o momento fofura do filme. A bebê é a cara da Ellie quando era filhote. Ellie tem a ideia de chamá-la de... Amora. Cid chega bem a tempo de conhecer a Amora. Oh, é um menino! Esse é o rabo dele. É uma menina! Até o Buck ficou com vontade de ter uma família. E você aí? Já pensou em ter filhos? Agora a Noz está abandonada enquanto Scratch vive um lindo romance com a Scratchita. Essa relação entre os três foi pensada como um triângulo amoroso. E a Noz está triste por ter sido abandonada. Quando o Buck está chegando com o bando na saída, eles se encontram com o Rudy. Que finalmente é revelado por completo. Os produtores queriam um vilão que fosse totalmente diferente do Tiranossauro. E por isso escolheram o Baryonyx. Um dinossauro que viveu no período Cretáceo. Essa espécie também foi escolhida porque tem um focinho semelhante ao crocodilo. Isso daria um aspecto mais assustador ao Rudy. Originalmente, Rudy seria colorido. Uma arte conceitual mostra ele com uma cor roxa. Mas alguém da produção deu a ótima ideia dele ser albino. Assim como a Mob Dick. A pele branca deu a ele uma aparência ainda mais única. Eu acho o Rudy um dos dinossauros mais legais dos filmes de animação. Alguns até acreditam que a Indominus Rex foi inspirada em Rudy. Enquanto a Ellie protege, a Mora, Buck e os demais se unem para enfrentar Rudy. Tá procurando alguma coisa? E com o cipó eles amarram o gigantesco Baryonyx. Até o Cid ajuda. Quando o Manny puxa o cipó, as pernas de Rudy ficam presas e o dinossauro cai. Mas Rudy se liberta e está prestes a devorar Cid. E a surpresa é que a mamãe tiranossauro aparece para salvar nossa querida preguiça. Na realidade, o Baryonyx era menor que o tiranossauro. Mas como aqui ele é o vilão, os animadores deram a Rudy o dobro do tamanho do tiranossauro. A mamãe tiranossauro empurra a Rudy. E então o Baryonyx cai em um precipício. Essa luta foi muito rápida. Eles poderiam ter estendido um pouquinho mais. Cid faz uma despedida emocionante aos seus filhos e a mamãe tiranossauro. Bucky passou anos obcecado por Rudy. E agora que ele se foi, sua vida não tem mais propósito. É aí que Diego o convida para fazer parte do bando na superfície. Mas no último momento, Bucky escuta o rugido do Rudy. Então a Doninha muda de ideia. Diego entende isso. E Bucky fica para trás e derruba a ponte entre os dois mundos. Diego desiste de ir embora. E o bando continua unido. E então, um tempo depois, vemos que Bucky domou Rudy. E monta nele como um cavalo. E como é tradição, esse filme também termina com o Scratch. Que agora está morando no subterrâneo com a Scratchita. Lá fora ele vê o seu antigo amor. E corre em direção a ela. Mas a Scratchita não gosta nada disso. Quando brigam, eles causam uma erupção. E são lançados em direção ao céu. Eles continuam disputando a nós. Mas dessa vez, Scratch resiste aos encantos da Scratchita. E toma a nós enquanto ela cai planando. A rocha faz um buraco no gelo. E Scratch está de volta ao seu mundo. E com a nós. Mas o pedaço de gelo cai novamente. E tampa o buraco levando a nós junto. E Scratch termina o filme sem a Scratchita. E sem a nós. Então a era do gelo 3 tem uma história que não tinha como errar. O mundo subterrâneo com dinossauros é diversão garantida. E temos a incrível adição do Buck. Que tem um ótimo desenvolvimento e uma personalidade muito engraçada. A trilha sonora continua maravilhosa. E a animação está cada vez mais linda. As cenas dentro da cabeça do Buck trouxeram algo novo para a franquia. E a beleza dela chega a arrepiar. Adorei os dinossauros. Os filhotes são muito fofinhos. A mamãe tiranossauro é uma belezinha. E a relação dela com Cid é muito divertida. Mas o destaque vai para o Rudy. Os artistas foram muito criativos na criação desse vilão. Ele é ameaçador. E a rivalidade dele com o Buck é uma das melhores coisas do filme. A era do gelo 3 traz de volta os personagens que amamos. Em uma nova e belíssima aventura. Com novos elementos que garantem muita diversão para toda a família. Não é melhor que o primeiro filme. Mas é tão bom quanto o segundo. Agora a hora da pergunta. E a sua resposta pode aparecer no final do próximo vídeo. O que você achou do vilão Rudy? Então um abraço do Dino. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho